Bom dia Brasil, tudo bom? Tô aqui como vocês podem ver no trem, perto do banheiro, indo pra hoje já. A hoje eu fico no estado de magia pra nós. E tá um frio danado, hein? Nossa, tá frio, hein? Abre a porta, aquele negócio tá tenso. Agora eu vou entrar no banheiro e mostrar pra vocês o banheiro. Já volto. Olha que legal, tem gente vendendo coisa no trem. Adoro. Vamos lá, gente. Vamos no banheiro, que será a estaverna. Vamos lá. Entramos. Não dá calma nessa hora. Pois é, agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro do trem. Como a gente sempre fala de banheiro, não poderia deixar essa oportunidade passar, né, gente? Olha, olha aqui. É o banheiro que eu falei, né? Como é que faz, você senta na sua direção. E tem a canequinha pra você se lavar. Não tem papel. Portanto, viajante brasileiro, se você vier, né, na cidade você vem, aliás, a gente tem na Índia, traga seu papel higiênico, tem um sumerecido, tudo que tem direito. Tá bom? É que tem um lavabo também. Tá ficando sujinho já. Quando eu cheguei de manhã, tava limpinho. Tava limpinho. Mas agora o pessoal já tá meio, né, tá ficando meio nojentinho já. Bom, é isso, gente. Vou voltar agora lá pro vagão. O pessoal lá meu dentro, vou voltar pro vagão. E até mais. Beijo. E agora eu vou mostrar pra vocês o vagão. Vamos lá. Mais ou menos assim, ó. Tem assim, ó, cama. Pane botal, dudo botal. Ai. Desse jeito, assim. Depois eu mostro mais. Tchau.